O programa do Surveys Excellence for Business possui três modalidades. A modalidade de um ano, que são 48 semanas, onde o aluno tem 24 semanas de programa, ele pode trabalhar simultaneamente 20 horas semanais e mais 24 semanas de co-op, que é o estágio obrigatório. A gente tem a modalidade de 40 semanas, que é a mesma estrutura, se eu queria um pouquinho mais curtinho, são 5 meses, isto é, 20 semanas de estudos e 20 semanas de estágio obrigatório, que é o co-op. E por último, 26 semanas, onde o aluno tem 6 meses de estudos e ele pode trabalhar simultaneamente. Dentro dessas opções de estrutura curricular, a gente oferece várias matérias, como Leadership Skills, Human Resources, Sales Fundamentals, Gestão de Eventos. Então é muito interessante porque o aluno vai aprender um programa relacionado à hospitalidade e serviços. É um programa de negócios, onde a gente ensina um modelo em que o cliente está no centro. O bacana desse programa é que ele possibilita que o estudante tenha uma compreensão mais profunda de como o mercado de trabalho funciona no Canadá, mas para além disso, em outros mercados, uma vez que ele vai estudar com alunos de vários lugares do mundo. Um dos benefícios que a gente oferece para os nossos alunos dentro da perna vocacional e de ensino superior é um departamento que chama Canadian Employment Forum, que é basicamente uma mentoria da jornada de carreira dos nossos estudantes. É uma plataforma onde o estudante já vai começar a interagir com a nossa equipe antes de embarcar para o Canadá e a gente vai auxiliá-lo a já conseguir um trabalho entry-level desde o momento que ele chegar no Canadá. Os pré-quisitos dos programas do Service Excellence for Business basicamente são ter 18 anos, ensino médio e ter o nível 10 da IELTS, que é o equivalente ao 4,5 do IELTS, que é basicamente um pré-avançado. Se por acaso você não tem o nível suficiente para entrar em qualquer um dos programas do IELTS International College, não fique preocupado. Dentro da nossa perna de escola de inglês, a gente tem o IELTS KISS, que é uma escola virtual onde você pode fazer o programa daqui do Brasil, melhorar o seu inglês e ir direto para o Canadá para fazer o seu curso vocacional. Então, se você se interessou em um dos programas da IELTS ou do IELTS KISS, entre em contato com a Education, que é um dos nossos representantes oficiais aqui no Brasil, que eles vão te dar todo o suporte no processo para que vocês possam vir para o Canadá. Vocês estão em excelentes mãos. E aí